Vamos cantar Guitar, 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 guitar Trompete, trompete, guitar, trompete Tambor, 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 tambor Trompete, trompete, guitar, 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 guitar Quietos Alto, alto Quietos Alto, alto, alto Quietos Tem um sanduíche na cesta E a cesta na árvore está Num dia de sol ou nublado Meus amigos vêm comigo dançar Um sanduíche na cesta E a cesta na árvore Ensolarado Nublado Bem-vindos ao nosso piquenique Sanduíche Senta Árvore Formiga Tem um sanduíche na cesta E a cesta na árvore está No dia de sol ou nublado Venha para o nosso piquenique Eu tomo um banho Usando minha tolga Eu uso o sabão e a escova Eu tomo um banho Usando minha tolga Eu uso o sabão e a escova Quando eu termino Eu uso a tolga E quando eu termino O telefone toca Eu uso a tolga E o telefone toca Eu uso a tolga Eu uso a tolga E o telefone Toca Semente Semente Uma semente Regando 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 Um regador Sol Sol O sol Uma planta Uma planta Uma planta Flor Uma flor Jardim 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 Um jardim Carteiro, carteiro, isso é uma carta Carteiro, carteiro, uma carta com um selo Carteiro, carteiro, bato o carteiro Carteiro, carteiro, esta é uma caixa Carteiro, carteiro, uma caixa com um selo Carteiro, carteiro, bato o carteiro Carta, caixa, selo Carta, caixa, selo Carteiro, carteiro Você envia uma carta Carteiro, carteiro O carteiro a entrega Carteiro, carteiro Seu amigo a recebe Vermelho, azul, amarelo Verde, cores Temos as cores Vermelho, azul Amarelo, verde Vermelho, azul Amarelo, verde Arco-íris 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 Vermelho, azul Amarelo, verde Arco-íris 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 Again Tassem Abacepário iri Tassem titt Preparar, apontar, já! Primeiro, segundo, terceiro Primeiro, segundo, terceiro Preparar, apontar, já! Eu tenho uma barraca Ela tem uma rede Ele tem uma lanterna Vamos acampar Estou sob as árvores Sob as estrelas No saco de dormir Vamos acampar Barraca Rede Laterna Saco de dormir Lá, 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 lá Vamos acampar Voando pelo espaço Procurando o planeta Perto do sol Perto do sol Vou voar Perto da lua Quero estar Quero estar Quero estar Perto do sol Perto do sol Perto do sol Perto do sol Se você viajar de ônibus Se você viajar de trem Se você viajar de ônibus 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 Sempre leve sua mala Com o quebra-cabeça Pode brincar Com a bola Pode brincar Com os blocos Quebra-cabeça Bola 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 Pode brincar Com os brinquedos Pode brincar Na caixa de brinquedos Pode brincar Vamos lá Quebra-cabeça Bola 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 Oh yeah Pode brincar Com a quebra-cabeça Pode brincar Com os blocos Com a bola 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 Hora de brincar Bola Hora de brincar Hora de brincar Hora de brincar Hora de brincar Tênis Que jogo legal Eu acerto a bola Eu marco um ponto com minha raquete Tênis Que jogo legal Eu acerto a bola Eu marco um ponto com minha raquete Eu marco um ponto com minha raquete Eu marco um ponto com minha raquete E eu adoro jogar Esconder Esconder Procurar Procurar Onde ele está? Está na caixa Onde ele está? Ele está fora da caixa Onde ele está? Está Ele está Está na frente da caixa Onde ele está? Está na frente da caixa Onde ele está? Ele está fora da caixa Onde ele está? Está atrás da pedra Onde ele está? Está na frente da pedra Sober! Procurar! Sober! Procurar! Hoje vamos ter uma festa Alguns balões vamos soprar Temos um bolo com velas Estamos prontos pra dançar Hoje temos um aniversário Vamos abrir os presentes já Balão! Bolo! Vela! Presente! Festa! Hoje vamos ter uma festa Alguns balões vamos soprar Temos um bolo com velas Estamos prontos para dançar Hoje temos um aniversário Vamos abrir os presentes Já! Vira! Se você puder andar de bicicleta De patinete ou de skate Você pode ir onde quiser Não importa se é perto Não importa se é longe o lugar Patinete Patinete Bicicleta Skate Patinete, bicicleta, skate Se você puder andar de bicicleta De patinete ou de skate Você pode ir a qualquer lugar Não importa se é perto ou se é longe o lugar Usando minha escova Lavando meu corpo E fazendo bolhas Estou na banheira Brincando com meu patinho de borracha Estou na banheira Eu não tenho pressa E depois eu brinco com meu amigo Banheira Banheira Molha Batinho de borracha Estou na banheira Estou na banheira Corre Meus blocos Eu vou usar Este balde está cheio Mas logo vazio estará Corre Balde Loco Vazio Cheio Eu vou construir Eu vou construir Uma torre Meus blocos Eu vou usar Este balde agora está cheio Mas logo o vazio estará É hora de brincar É hora de brincar Venha brincar com seus amigos Você pode escolher um Ou experimentar todos os brinquedos Você pode rodar o bambolê Você pode pular borda Fazer a pipa voar Balançar ou escorregar Bambolê 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 Quarto de pular Bambolê Quando seu cão está bem sujinho E é hora de tomar um banho Pegue a escova e deixe-o bem limpinho Você prepara a banheira E põe o seu cãozinho dentro Quando está limpo ele não pode se sujar de novo Quando seu cão está bem sujinho E é hora de tomar um banho Pegue a escova e deixe-o bem limpinho Você pode ver meus dedos Então eles desaparecem Você pode ver minha mão Então ela desaparece Você pode ver meu pé Então ele desaparece E eles aparecem de novo Então isso é uma mágica Você pode ver meus dedos Então eles desaparecem Você pode ver minha mão Então ela desaparece Você pode ver meu pé Então ele desaparece E eles aparecem de novo Então isso é uma mágica Tenho uma geladeira Eu tenho um forno Eu tenho um bolo para assar Tenho um avental Tenho uma mesa E uma cadeira E uma cadeira Eu tenho um bolo para assar Forno 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 Geladeira Avental Avental Bolo Mesa Cadeira Tenho uma geladeira Eu tenho um forno Eu tenho um bolo para assar Tenho um avental Tenho uma mesa E uma cadeira Eu tenho um bolo para assar Venha ao mercado, minhas frutas venha ver Escolher a que você quer, a sua favorita Maçã, laranja, babana, melancia, abacaxi, limão Venha ao mercado, minhas frutas venha ver Escolher a que você quer, a sua favorita É hora de dormir e eu vou me deitar Com meu pijama e o meu ursinho Vou apagar a luz para poder dormir Boa noite, amigo É hora de dormir e eu vou me deitar No meu travesseiro eu vou recostar Pijama Cama Cursinho Despertador Travesseiro Escova de dentes É hora de dormir e eu vou me deitar Boa noite, meus amiguinhos Boa noite Boa noite A minha bolsa está cheia de tacos de golfe Dá pra ver a bandeira distante Estamos no campo de golfe e vamos jogar Atenção no que eu vou lhe falar Você usou o taco e acerta a bola até ela entrar no buraco Você usou o taco e acerta a bola até ela entrar no buraco Eu tenho uma câmera Eu adoro tirar fotos com ela Quando eu fotografo meus amigos Eu uso flash Quando nós vemos as fotos As caras engraçadas Nós vimos Nós vimos Eu gosto de pintar Algo legal Algo bonito Eu pinto com meus amigos Cada um de nós Tem um jeito seu Você pode usar A paleta E o pincel Um lápis ou talvez um giz de cera Um lápis ou talvez um giz de cera Sapatos Sapatos Chapéu Gravata borboleta Calças 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 Laço Calça Vamos cantar! Abra Dentro Feche Abra Forra Dentro Forra Abra Dentro Feche Forra Se vier ao meu restaurante Você vai usar um Garfo Se vier ao meu restaurante Você vai usar uma Faca Se vier ao meu restaurante Você vai usar os dois Se vier ao meu restaurante Também vai usar uma Comer Comer Se vier ao meu restaurante Eu sei que você quer Comer Se vier ao meu restaurante Eu sei que você quer Se vier ao meu restaurante, tudo isso você vai fazer Se você estiver com fome, experimente meu restaurante Eu ouvi o despertador, mas eu não quero me levantar Estou com sono, eu quero ficar aqui, debaixo da coberta Cercador, cama, pijama, ursinho, travesseiro Eu ouvi o despertador, mas eu não quero me levantar Estou com sono, eu quero ficar aqui, debaixo da coberta Somos os terríveis piratas Temos um mapa e um telescópio Somos os terríveis piratas Navegando com nossa bandeira pirata Somos piratas procurando um tesouro Nós temos um mapa que diz onde está Somos piratas procurando um tesouro Olhando por um telescópio Somos piratas procurando um tesouro Nós temos um mapa que diz onde está Somos piratas procurando um tesouro Olhando por um telescópio Você senta na sua mesa Quando você quer jogar Um jogo no computador Isso é um computador Isso é um computador Isso é um computador Isso é um computador 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 Melão Teclado Mato Você vê coisas na tela Você escreve com o teclado E controla com o mouse Isso é um computador